Agora a gente muda de assunto, vamos falar com a Elisângela Moura, que já tá aqui do meu lado no estúdio, traz pra gente um assunto que também não é novidade por aqui, né Elisângela? A situação da Cobal, obra aí de reforma, que já era pedida e esperada há muito tempo. Eu disse antes até pelos comerciantes, mas eu acho que quem frequenta a Cobal, né? Quem tem esse hábito de ir até lá, tem uma programação pra alguns moçoroenses, esperava essa reforma há bastante tempo, parece que agora vai sair. Seja bem-vinda de volta. É verdade, e eu tenho um exemplo em casa, o meu pai não perde um domingo, muito cedinho, né? Cinco horas da manhã ele já tá lá na Cobal pra fazer as compras da semana, seja de carne, peixe ou de verdura, mas ele tem já essa tradição de ir ao mercado da Cobal aos domingos, como muito moçoronense faz. E ontem o prefeito Alisson Bezerra esteve lá no mercado da Cobal, justamente com vereadores, com representantes secretários aqui do município de Mossoró, justamente pra anunciar a reforma, né? É o anúncio para o início do serviço da reforma e ampliação da central de abastecimento aqui da cidade de Mossoró. Uma obra realmente esperada porque necessita, principalmente dos espaços externos, né? As barraquinhas que comercializam as frutas, as verduras e que necessitam dessa reforma, dessa padronização dos blocos. Inclusive, aproximadamente aí 3 milhões de reais serão investidos, Juliana, porque também ela vai aí abranger a parte da questão do combate a incêndios, né? Desse setor que necessita já há algum tempo. A gente esteve acompanhando e conversamos com o secretário de infraestrutura do município de Mossoró, Rodrigo Lima, e também com o prefeito Alisson Bezerra. Acompanhe. Hoje estamos a maior serviço de toda a revitalização, a drenagem, o piso externo, todo o refeito de granilite, a fachada, a elétrica. Nós vamos fazer uma subestação nova e vamos individualizar todos os pontos. Todos os blocos terão iluminação, terão pontos de luz, combate a incêndio e, mais importante, a acessibilidade para todos. Aqui, todas as pessoas de mobilidade reduzida, como pessoas de mobilidade normal, irão ter acesso aos prédios. A Combal, a partir de hoje, começa já a ter a sua reforma, uma reforma muito ampla, de todos os seus investimentos, uma reforma de toda a sua cobertura, a sua iluminação, a parte elétrica, de tantos problemas que tem ocasionado aqui para os comerciantes, de banheiros, de ampliação de banheiros, a quantidade de banheiros também, uma ampliação da feira de verduras e hortaliças. Então, é uma obra que nós vamos estar investindo aqui, recursos do povo de Mossoró, em torno de 3 milhões de reais, para reformar por completo toda essa estrutura, que dá aos comerciantes de Mossoró, que dá a todos os populares aqui, um local digno para trabalhar, para comercializar, e é também um ponto político. Quantas pessoas não vêm até a cidade de Mossoró, que buscam o mercado público, que buscam a central de abastecimentos, que buscam a nossa Combal, e vão ter acesso aqui àquilo que é produzido na nossa zona rural de Mossoró. Obrigado. Obrigado.